Fala rapaziada, aqui é o Renan Leite, mais uma vez aqui no canal da New Old Man, aqui no nosso escritório para trazer mais um vídeo aí para você, galera. Hoje nós vamos falar por que você é infeliz, por que as pessoas são infelizes, por que a maioria das pessoas aí não estão satisfeitas com o que estão fazendo, tanto na vida profissional, pessoal, enfim, galera, muita gente aí sofrendo com isso e isso é o pior, que se isso vai piorando, pode virar uma doença aí de cabeça, depressão e diversos problemas psicológicos que tem, que é o mal do século e a gente está sofrendo muito com isso, galera. Mas antes de começar o nosso vídeo, vou pedir encarecidamente que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem todas as notificações aí para receber os nossos vídeos e continuar acompanhando aqui o nosso canal, porque tem muito vídeo legal, galera. Também todos os nossos vídeos estão indo para o nosso podcast, New Old Man Cast, em todas as plataformas de podcast, para vocês ouvirem nossos vídeos em formato de áudio, galera. E a última informação, a mais importante, www.newoldman.com.br, se vocês querem adquirir produtos para homens, lá nós temos de tudo, produtos de muita qualidade, shampoo de balme, balme para barba, produtos para cabelo aí, diversos outros produtos aí, para a gente se sentir melhor e evoluir, galera. Então, vou chamar a vinheta aqui para a gente começar o nosso vídeo de hoje. Fala rapaziada, voltamos aqui para a gente entrar de fato aí no nosso tema. E para começar, vou trazer aqui, que saiu recentemente aí no Globo, mais precisamente no Extra, que está dentro do site O Globo, que 90% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho que estão fazendo e que essas pessoas trabalham exatamente apenas por trabalhar e que não tem prazer e elas estão completamente infelizes, galera. E isso não acontece só com o trabalho, isso acontece com todas as esferas da vida aí. Infelizmente, muitas pessoas caíram nessa cilada aí da vida, né, galera? E é isso que a gente conversa aqui no canal, a gente já está trabalhando isso em diversos vídeos, né, que muitas pessoas acabam entrando em trabalhos que não querem, a vida vai te encaminhando. Às vezes a gente não pode escolher, a gente tem que pegar o que aparece, a oportunidade que aparece. E quando a gente vai vendo aquele que você quer ficar no seu trabalho aí por um, dois anos só, para ser um passo, né, para ser mais um degrau, mas acaba que a gente vai vendo e vai ficando, vai ficando, e aquilo vira uma bola de neve e a gente fica aí trabalhando com coisa que a gente não quer, galera. E isso é a pior coisa que pode acontecer com a gente, porque isso interfere em todos os aspectos da nossa vida. Porque, como nós sabemos, né, infelizmente ou felizmente, não sei, mas a maioria, a maior parte do tempo da nossa vida, nós estamos trabalhando, né, e se você está trabalhando com algo infeliz, você vai passar aí praticamente a sua vida inteira fazendo coisas que você não gosta, porque a maioria do nosso tempo nós estamos no trabalho, galera. Então, vamos ir para frente, não vamos cair nessa cilada e não vamos ficar aí deixando que a vida dite o que tem que ser. Não vamos deixar que a vida dite tudo e que a gente não tenha o nosso direito de fazer as coisas. Então, galera, vamos começar a tentar ser esses 10% de pessoas que fazem o que querem. Vamos ser os 10%, não vamos ser os 90%. Vamos botar o nosso sonho, os nossos projetos, tudo o que a gente quer, como a gente trabalha nos outros vídeos, trabalhar dentro da nossa cabeça, dentro da gente mesmo, determinação, foco, motivação, ousadia, resiliência, atitude, para a gente conseguir botar as coisas que a gente quer em prática. Por que não, né? Por que não transformar esse hobby, as coisas que vocês gostam de fazer, tudo que a gente tem prazer em fazer, que isso vire o seu trabalho. Abra um negócio dentro do trabalho que vocês querem, com conhecimento, planejamento. Se você não quer abrir um negócio, não precisa abrir um negócio, tente trabalhar com o que você quer, mude sua vida. Sempre tem, você sempre pode mudar, nunca é tarde, só que você tem que ter força, você tem que ter atitude para conseguir virar, tem que ter aquele ponto de virada, aquela chave que você vira e chegou a hora, galera, use esse momento que a gente está passando para ser esse momento de virada nas nossas vidas, né, galera? A gente está passando por um momento difícil, é complicado, mas tem pessoas que estão fazendo o que gostam, estão dando certo, estão progredindo, estão avançando mesmo nesses períodos. Então, faça que hoje seja o ponto de virada, que seja esse primeiro degrau para vocês começarem a fazer o que a gente quer. Vamos focar em ser os 10%, galera, é isso que a gente vai bater nesse vídeo. Vamos colocar as coisas que a gente quer para acontecer, vamos parar de ficar fazendo as coisas que a gente quer. É difícil, eu também já passei por isso do que provavelmente vocês estão passando. Se vocês já fazem o que vocês gostam, continue, vão para cima, tentam progredir, mas se vocês ainda não sejam, façam como a gente fez alguns anos atrás, graças a Deus nós trocamos aí, eu, meu sócio, né, e colocamos o sonho aqui, que é esse aqui da New Old Man, para acontecer. E graças a Deus, ano após ano, a gente está melhorando, estamos conseguindo aí viver, trabalhamos bastante, claro, porque nada é fácil, né, também não vou dizer que você vai fazer o que você gosta, vai ser tudo bem maravilhas. Não, galera, muito trabalho, esforço, só que no final do dia vale a pena e você acorda todo dia motivado, você olha no espelho e fala, é isso que eu quero fazer. Não, você olha e fala no espelho, pô, mais um dia de trabalho, mais um dia de sofrimento, mais um dia de canseira e você já começa o dia querendo que acabe logo, né, não vamos fazer isso, vamos viver a nossa vida da melhor forma possível, porque um dos maiores ativos que a gente tem é o tempo, então vamos fazer no nosso tempo coisas que a gente gosta, coisas que nos fazem bem, coisas que vão fazer, a gente faz coisas produtivas na nossa vida, porque é isso que vale a pena, galera. Sempre está fazendo coisas que nos deixem bem e você evoluir, eu acho que isso é o que mais deixa as pessoas bem, as pessoas felizes, as pessoas dispostas, é estar evoluindo, estar progredindo na vida, estar fazendo coisas relevantes aí. Então, galera, não seja mais um, não faça as coisas que são impostas para vocês, e sim, vamos para cima, vamos fazer acontecer e vamos ser parte dos 10%, galera. Vamos para cima, eu tenho certeza aí que hoje vai ser o ponto de virada para vocês, vamos esquecer aquela série de vídeos que a gente fez de coisas que não faz medo de pensar, coisas negativas que trazem a gente para baixo, mas vamos começar a alimentar passo a passo, dia após dia, as coisas boas, para que cada dia seja melhor e cada dia a gente chegue mais perto das coisas que a gente quer, dos nossos sonhos e de viver bem, galera. Então, vamos para cima, vamos fazer acontecer e vamos fazer parte desses 10%, rapaziada. Vamos para cima, que eu sei o que vocês estão passando, nós também já passamos por aqui e falo para vocês que vale a pena, vai ser muito trabalho, mas se vocês estiverem em foco, determinação e falar e todo dia acordar para fazer acontecer, vai dar tudo certo, galera. Então, se vocês querem deixar novos temas aí, conversem com a gente, galera, procurem a gente em todas as redes sociais, nosso site, Instagram, pode entrar lá, arroba New World Man Store, galera, converse com a gente, pode sugerir pautas aqui nos comentários, onde mais vocês quiserem, pode trocar uma ideia, a gente se ajudando aí, vai dar tudo certo, galera. Então, se vocês ainda não fizeram, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem todas as notificações, vai continuar aí, vocês verem os nossos vídeos, a gente continuar esse trabalho aí para ser um ganha-ganha dos dois lados, esquece que faz parte, galera, e podcast, não posso esquecer de falar mais uma vez, todos os nossos vídeos aqui estão em formato de áudio no New World Man Cast, em todas as plataformas de podcast, e aquele último recado, www.newoldman.com.br, se vocês querem aí ter acesso aos melhores produtos para homens, galera, pode ver lá, lá no nosso site tem de tudo, tudo o que vocês precisam, por cuidados com barba, cabelo, pele, e o que mais vocês quiserem lá, tem muita coisa bacana, rapaziada. Então, tamo junto, vamos para cima, vamos ser parte dos 10%, vamos fazer acontecer, e todo momento de dificuldade pode ser um momento de virada, e um momento a gente começar uma nova história, galera. Vamos para cima, forte abraço, e tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti